A noite sonhei contigo E não tava dormindo Justo ao contrário Estava bem desperto Sonhei que não fazia o menor esforço Para que te entregasses Que em ti já estava imerso Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Sofrer com tanta angústia Por coisas tão pequenas Gastar essa energia Assim não vale a pena Quem dera me livrar Pra sempre de mim mesmo E só me reencontrar Lá no teu doce abismo Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada Mais que tempo Quem dera me livrar Pra sempre de mim mesmo E só me reencontrar E só me reencontrar Lá no teu doce abismo Que lindo que é sonhar Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada Mais que tempo Nada mais que tempo Nada mais que tempo Só me reencontrar E não te custa nada Como tudo o que é sonhar �